Mais romântico do que nunca, vamos cantar Ramon Costa Vamos cantar Lisa Clem e apaixonar os corações É, você foi radical, me deixou na mão Nem mesmo quis dizer qual Foi o motivo dessa sua decisão Eu queria saber Será que já tem outra ocupando o meu lugar Será que tá querendo só um tempo pra pensar Amor, fala pra mim Amor, por que me deixou assim? Eu sou um lobo solitário Sem razões pra sonhar Minha selva é o teu beijo Teu abraço é o teu lugar Eu amo você Eu só sei dizer te amo Vou indicar o teu sorriso Pra sair da solidão Se errei eu peço mil desculpas no seu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer te amo Cada vez que eu deixou um peço Essa é a volume cheio pra você se apaixonar de verdade Bom demais estar aqui com vocês Meus carregados e minhas carregadas Mais romântico do que nunca, cavaleiros do forró E aí E aí Será que já tem outra ocupando o meu lugar Será que tá querendo só um tempo pra pensar Amor, fala pra mim Amor, por que me deixou assim? Eu sou um lobo solitário Sem razões pra sonhar Minha selva é o teu beijo Teu abraço é o meu lugar Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer te amo Vou indicar o teu sorriso Pra sair da solidão Se errei eu peço mil desculpas no seu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer te amo Amor Amor No primeiro DVD do Cavaleiros Eu comecei a me emocionar a partir da edição Hoje ainda hoje Quando a gente vai rever Eu me emociono Mas nesse não Antes de começar a editar Lá ao vivo mesmo Porque Por mais otimista que você seja Não tem como você imaginar Que duzentas mil pessoas Irão a praia ver o show Da banda que você empresaria Então aquilo ali Marcou muito Não só a mim Aos músicos Aos cantores A gente conversou muito sobre isso Acho que a Paraíba refletiu O que o Cavaleiros está passando No cenário nacional Então isso foi muito bom E a gente está muito feliz Foi um trabalho que veio coroar O título do DVD No Reino dos Cavaleiros Nós estamos muito felizes Obrigado No Reino dos Cavaleiros 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 No Reino dos Cavaleiros